3. Documento, a construção de um conceito na Arquivologia e na Ciência da Informação. O objetivo específico não vem a ser o de analisar a capacidade informativa do documento, pois, o que nos interessa é a capacidade probatória do mesmo. Vejamos como a Ciência da Informação designa documento e a influência de tais acepções na constituição deste conceito pela Arquivologia. P. 61. 3.1 A Concepção de Documento pelo Prisma da Ciência da Informação. Analisaremos concepções de documento que nos façam vislumbrar aproximações da ciência da informação com a Arquivologia e, posteriormente, desta com o direito. Para tanto, iniciaremos nossa investigação com Paul Othler. Pois, ao analisarmos historicamente a consolidação do conceito de documento, constatamos que Paul Othler, criador, juntamente com Henry Lafontaine, do campo de conhecimento da documentação, no final do século XIX, e citado anteriormente, é reconhecido pelos autores da área como precursor dos esforços para a conceituação a respeito do que vem a ser o documento. P. 63. 3.2 O Conceito de Documento no Âmbito da Arquivologia. Como o conjunto de documentos recebidos, produzidos e ou acumulados, em suas variadas espécies de suportes, por entidades públicas ou privadas no decorrer do exercício de suas atividades pré-delimitadas. P. 83. 4. Da Prova e Subsídios Teóricos para Análise do Valor Jurídico Probatório do Documento. Na esfera científica, a prova é tema largamente explorado pelo direito. No entanto, outras áreas do conhecimento científico também se preocupam em analisá-la, tais como a história, comprovação de fatos históricos, a física e a biologia, comprovações empíricas, a filosofia, a psicologia, a antropologia, a ciência da informação, a arquivologia, etc. São tantas as áreas da ciência que se debruçam sobre a temática do Instituto da Prova que, para alguns autores, tal como Farias, 2009, seria impossível tratá-lo apenas sob o prisma da análise jurídica. P. 101. 4. O Conceito de Prova e Sua Relação com a Verdade no Âmbito Jurídico. Verificamos, a partir dessas três definições, clássicas na doutrina jurídica, que o conceito prova abarcaria, primeiro, a noção de meio que demonstraria a existência de algum fato, ato ou negócio jurídico, e segundo, a formação de uma convicção subjetiva no julgador para tomada de decisão, a partir do conhecimento do fato. Sendo assim, vários autores defendem que o Instituto da Prova somente poderia ser conceituado e entendido em sua completude se ele apresenta-se em seu bojo dois aspectos, o objetivo e o subjetivo. Sob o aspecto objetivo, prova seria todo e qualquer meio empregado licitamente com a finalidade de convencer o juiz da existência ou não de fatos relevantes, e por vezes, controversos no interior do processo. P. 103. 4.1.1 Verdade e Prova O princípio da verdade substancial é considerado pelos juristas como um dos princípios mais importantes do direito processual, civil e penal, já que a verdade seria a consonância do fato pretérito ocorrido no mundo sensível e a ideia que se faz do mesmo. P. 115. 4.2 Objeto da Prova Um dos principais objetivos a serem alcançados pelo processo, na opinião dos autores, supracitados, é a descoberta da verdade, para que a partir dela seja atribuída a regra prevista no ordenamento jurídico. P. 115. 4.3 ônus da prova A atividade probatória está, portanto, mais ligada à ideia de convencimento sobre a ocorrência ou não dos fatos alegados do que à reconstrução em si dos mesmos. P. 117. 4.4 Meios de Prova Há para o autor da ação ônus de provar os fatos alegados na petição inicial e ao réu em seu direito de resposta, na defesa, e, para ambas as partes, em vários momentos do processo estabelecidos em nosso ordenamento jurídico. P. 125. 4.5 ao conceito de documento e o olhar probatório do âmbito jurídico. O documento existe para provar fato ou ato jurídico. P. 127. 4.5.1 Classificação e identificação dos elementos constitutivos do documento e diálogo entre o direito, a ciência da informação e a arquivologia. Uma das classificações mais citadas, no âmbito jurídico, a respeito dos elementos constitutivos do documento é a de Moacir Amaral Santos, 2012. Para o jurista, tais elementos são, de autor, maneira ou meio de exteriorização e conteúdo. P. 137. 5. Documento eletrônico, já análise sobre sua eficácia probatória. Diálogo entre a arquivologia e o direito. É importante que tais documentos sejam citados, haja vista a consequência que um documento de autoria incerta pode trazer para a validade e a eficácia dos mesmos. Santos, 2012. Ao dissertar a respeito da autoria documental não examina os documentos apócrifos, pois como bem descreve o autor, juntamente ao tema da autoria documental está a questão da subscrição do documento. P. 140. 5.1 Documentos eletrônicos e documentos digitais, aspectos jurídicos e arquivísticos na constituição e utilização de um conceito. Os mecanismos para o registro das informações foram se transformando, sendo que esse processo se iniciou na pedra, e posteriormente argila, papiro, papel e finalmente para a tela do computador, no chamado ciberespaço. P. 146. 5.1.1 Autenticidade e integridade documental e aspectos probatórios. Podemos perceber que há na literatura da arquivologia uma certa tendência à substituição da expressão documento eletrônico por documento digital quando esta referir-se a documentos produzidos por computador, composto por hardware e software, e cuja identidade do produtor possa ser identificada. P. 152. 5.2 Mecanismos que atribuem validade jurídica e eficácia probatória aos documentos eletrônicos, certificação digital, assinatura digital e criptografia. Os mecanismos atributivos de validade probatória aos documentos eletrônicos abaixo analisados são tratados pela literatura de ambas as áreas, do direito e da arquivologia, além de serem objeto A noção de atribuir certificação a alguma coisa corresponde ao ato de declarar que aquela coisa determinada é verdadeira. Ou seja, certificar é garantir que algo é genuíno, válido, autêntico e, portanto, seguro. P. 158 5.2.2 Assinatura digital Portanto, a assinatura digital consiste em um método de autenticação da informação digital como se a assinatura física em papel fosse. Ou seja, como o próprio nome assim sugere, a assinatura digital possui como função assinar documentos eletrônicos cujas especificidades assim determinarem. P. 162 5.2.3 Criptografia A criptografia é um método empregado para proporcionar maior segurança aos documentos eletrônicos. Ela consiste em uma técnica desenvolvida que transforma um texto legível em incompreensível para aqueles que não a conhecem e assim não têm acesso ao sistema de cifras. P. 167 5.3 Validade e eficácia dos documentos eletrônicos enquanto meio de prova, aspectos jurídicos e arquivísticos Sob o ponto de vista da arquivologia como o do direito, as técnicas, citadas em nosso capítulo, criadas para atribuírem ao arquivos digitais os mesmos requisitos concernentes à eficácia probatória dos documentos tradicionais, como a autenticidade, integridade e a fidedignidade, atribuem legitimidade probatória aos documentos eletrônicos. P. 171 Considerações finais O documento sob o prisma arquivístico e jurídico é concebido enquanto prova. É representação de um fato que pode vir a ser utilizado enquanto meio de prova. Nessa mesma perspectiva se dá o conceito de documento eletrônico. Apesar de vislumbrarmos que na arquivologia existe certa tendência para conceituá-lo enquanto documento digital, fato que não é observado pelo direito. Ao contrário, no âmbito jurídico a tendência é de cada vez mais concebê-lo enquanto eletrônico. P. 176 Um diálogo interdisciplinar entre a arquivologia e o direito, a concepção do que vem a ser documento e documento eletrônico enquanto meio de prova para ambas as ciências faz com que elementos e características constituintes e similares se integrem na busca por um conceito genérico de documento e documento eletrônico. P. 176